Eu sou Bruno Leal, eu trago para vocês agora uma questão muito interessante da SPSETS, que mistura função exponencial e função quadrática. Ela diz o seguinte, dada a expressão 1 terço elevado a 4x menos x ao quadrado, em que x é um número real qualquer, podemos afirmar que o maior ou menor valor que a expressão pode assumir é e aí as 5 alternativas, maior ou menor valor e o maior valor ou menor valor, 3, 1,831 avos, 1,27 avos ou 1,9. Bem, do que precisamos saber para resolver essa questão? Vamos lá. As chamadas preliminares. Nós temos inicialmente uma função exponencial da forma f de x igual a a elevado a x. Se essa função tiver a base maior do que 1, ela vai ser uma função crescente. Ou seja, quanto maior o valor do expoente, maior o valor da potência. Por exemplo, 2 elevado a décima é maior que 2 elevado ao cubo, porque o expoente 10 é maior do que o expoente 3. Não é verdade? Beleza? A título de exemplo, vamos analisar o gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x, que é uma função exponencial com base maior do que 1. repare, dá para você perceber nitidamente, que conforme nós avançamos no eixo do x, que representa os elementos do domínio da função, as respectivas imagens, os valores de y, de f e de x, vão nitidamente aumentando. Por exemplo, f de menos 1 vale aqui 1 terço, né? 3 elevado a menos 1, 1 terço, 0,333333, dízima periódica, né? Enfim, arredondando para 0,33. Agora, quando o x é 0, um valor maior do que o menos 1, a imagem já passa a ser o 1, não é isso? Sempre lembrando que a função exponencial a elevado a x sempre passa pelo ponto 0,1, ok? Por exemplo, se x for igual a 1, 3 elevado a 1 já passa a ser 3, né? Se 3 for elevado agora ao quadrado, se o x for 2, reparem, lá em cima, mal campeando na tela, né? 3 ao quadrado, 9, ok? Então, a função exponencial, quando a base é maior do que 1, é uma função chamada crescente. Tranquilo? Maravilha! Agora, no nosso exercício, a base não é 3, é 1 terço. Ou seja, a base é um número real entre 0 e 1. A base é um número da forma 0, alguma coisa. Que é o caso, 1 terço é 0,333333. Falamos ainda há pouco. Então, quando a base for um número real entre 0 e 1, então, a função é dita decrescente. Beleza? Show! Vamos lá, mais uma vez, analisar o gráfico da função exponencial quando a base for um número entre 0 e 1. Por exemplo, 1 terço elevado a x. repare que, nitidamente, os valores de y estão diminuindo. Por exemplo, quando o x é menos 1, o y é 3. Quando o x é 0, o y é 1. Conforme eu falei, a função a elevado a x sempre passa pelo ponto 0,1. Quando o x for 1, 1 terço elevado a 1 não é o próprio 1 terço. 1 terço ao quadrado dá 1 nono. 0,11111, dízima periódica, arredondando aqui para 0,11. E assim por diante. Então, a nossa função aqui é decrescente. Show de bola? Beleza. Só que o nosso expoente é uma função quadrática. É uma função no segundo grau. 4x menos x ao quadrado. Repare que é uma função do segundo grau com coeficiente líder, quer dizer, com o valor do a, negativo. O a vale menos 1. Correto? Então, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor para você enxergar, principalmente se você estiver no celular. 1 terço elevado a 4x menos x ao quadrado. O a vale menos 1, o b vale 4 e o c vale 0. Então, você se lembra da teoria que a função quadrática, né? Quando o seu coeficiente líder, quando o a for maior que zero, o gráfico é uma parábola voltada para cima, né? E a função admite um chamado valor mínimo, que é o y do vértice menos delta sobre 4a, na verdade. Quando o a for negativo, que é o caso, a parábola é voltada para baixo, ok? E a função do segundo grau admite um valor máximo, certo? Que é atingido quando o y é igual a menos delta sobre 4a. Vamos, mais uma vez, dar um pulinho aqui no geógebra para analisarmos esse gráfico, né? Da função quadrática com a negativo. Está aqui o gráfico do 4x menos x ao quadrado. Vamos aqui indicar os chamados pontos especiais. Um deles é o vértice da parábola, né? As raízes são 0 e 4, e 0 é da função, né? E o vértice é o ponto 2 e 4, né? x do vértice é 2, o y do vértice é 4. Confere, aqui o geógrafo chama de extremo da função, ok? Não por acaso, é o ponto de maior ordenada, né? É a imagem máxima da função, ok? Então, no nosso exercício, nós temos a seguinte situação. Uma função exponencial com base entre 0 e 1 elevada a uma função quadrática com a negativo. Então, se o meu expoente for máximo, a potência correspondente será mínima. Percebeu a brincadeira? Como a base está entre 0 e 1, a função exponencial é decrescente, certo? E como o expoente é uma função quadrática que aceita um valor máximo, Então, quando esse expoente for máximo, a potência correspondente será mínima. Ok? Então, vamos lá. Vamos achar o valor que torna o expoente máximo, que correspondente, que, consequentemente, melhor dizendo, vai tornar a potência mínima. menos delta sobre 4a. Delta, você sabe, né? b ao quadrado menos 4ac. Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 0. O delta, portanto, vai dar 16. E o y do vértice, conforme nós vimos lá no geógebra, vai dar menos 16 sobre menos 4, ou seja, mais 4. Ok? Voltando aqui, né? No gráfico, realmente, o y do vértice é o mais 4. Então, quando aquele expoente for 4, a potência 1 terço elevado a 4 vai corresponder ao menor valor possível para a função, tá? Então, o valor mínimo vai ser 1 sobre 81. 1 81 avos corresponde a 1 terço elevado a 4. Beleza? Então, o gabarito é a letra C de casa. Ok? O menor valor que a expressão pode assumir é 1 81 avos. Tá legal? Beleza? Maravilha! Leal concursos em comparado.